Oi gente, eu sou o Diniz, passando por aqui para dar um recadinho que o meu curso de ovos de páscoa, recheios, bombons e embalagem já ficou pronto e está no Hotmart. E agora eu vou contar para vocês tudo o que tem neste curso. Olha só que maravilha! Neste curso, além do vídeo, aproximadamente de 5 horas, você receberá 3 e-books. Dicas dos ovos de páscoa, recheios gourmets e 60 dicas. Essas dicas, gente, são muito importantes. Tudo o que vocês precisam saber sobre o chocolate e a cobertura, o que vocês podem e o que não fazer. Então, está aqui nessas 60 dicas. Você vai aprender aqui neste módulo, neste e-book, a técnica do derretimento do chocolate e a temperagem, diferenciar chocolate das coberturas. Rechear os ovos e deixar no peso certo, tamanhos de forma. E o mais importante, gente, é precificar. Neste e-book, você vai ter 3 tabelas de preço. A tabela de preço dos ovos tradicional, ao leite branco e meio amargo. Você vai ter uma tabela com as coberturas fracionadas e também com chocolate diet. Olha só quantas dicas importantes. O mais importante, como eu já falei, olha aqui, essa planilha de precificação. Aqui vai uma planilha preenchida, para dar ideias para vocês de como calcular. E aqui vai uma planilha em branco, para quem gosta de escrever. E também vocês vão poder fazer no Excel. Então, é isso. Esse curso vai abrir para vocês um novo mercado. E eu tenho certeza que vocês vão vender muito e aproveitar e faturar nessa Páscoa. Beijos! 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 Beijos!